Dorival Júnior cravou em coletiva que o Brasil certamente estará na final da Copa de 2026 e pode me cobrar. Que animou até o comentarista Rizek que estava super decepcionado com a seleção brasileira. Confira o debate esportivo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. A gente não está desenvolvendo bom futebol. Estou com a Jéssica também. É o momento de vencer. É o momento de pontuar que isso vai trazendo confiança para esses jogadores conseguirem desempenhar melhor. Eu acho que a gente tem que ter uma base, pelo menos. A gente viu ontem, né, Rizek, aqui também no Seleção, que a escalação pode ser mantida, às vezes, sem sair do Luiz Henrique e entrando o Hendrik. Bom, a gente já pensa, já temos uma base. Importante. Outra coisa que eu estou gostando de ver é que não estão se escondendo atrás de desculpas. Estão o Rodrigo, Danilo, principalmente, deu uma entrevista muito boa ontem também, dizendo, até criticando a CBF na questão de planejamento e organização. O Rodrigo também citou que não jogaram bem. O Bruno Guimarães falou que não jogaram bem. Eu acho que isso é muito importante. Partir lá de dentro, saber que não estão desempenhando, que cada um deles pode desempenhar com a camisa da seleção. Eu acho que isso aí tem sido um ponto positivo. Mas eu espero hoje um jogo melhor. Contra um Paraguai modificado, como você falou, o Alfaro conseguiu travar muito bem a seleção do Paraguai, trabalhando esse jogo. Ok, o Paraguai não tinha 10 jogadores de lesões e suspensões pela briga que teve na semifinal da Copa América. O Uruguai não tinha, né? O Uruguai, perdão, exatamente. Mas foi um jogo interessante que fez o Paraguai. O Brasil vai ter que ter muita paciência e resiliência para encontrar espaço dessas defesas do Paraguai, que jogou muito bem contra o Uruguai. Quando eu propus esse acordo, pensei na fala do Danilo, que eu acho que é uma forma do jogador também se esquivar das suas responsabilidades, pelo péssimo momento da seleção. Ah, a culpa é lá que colocaram o Ramon, o Diniz. Não é só isso. Acho que o jogador também faz parte do problema da seleção brasileira. Mas antes de entrar no Danilo, pegar essa fala do Dorival aqui e exibi-la para vocês. Já que a gente está falando sobre isso, talvez vocês não tenham visto. Dorival pede a palavra ontem e anuncia. Dá uma olhada. Eu não tenho dúvidas disso. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Pô, deu uma zagalada ali, né? É. Evocou o espírito desagalo da seleção brasileira. Vou dizer por que eu achei legal isso. E acho que foi esperto da parte dele. Pegando o Carô, né? Carô, na fala da Jéssica sobre o espetáculo, a verdade é que é uma chatice ver a seleção brasileira hoje em dia, né? Se você assistiu ao jogo sexta-feira e ficou 90 minutos na frente da televisão, você é um herói ou uma heroína. O jogo foi muito chato, foi muito ruim de se assistir. Como espetáculo, tem sido chato ver a seleção jogar. Pelo menos foi o meu gosto. Então, assim, só quem é muito fanático trabalha com isso, tem um amor profundo pela seleção brasileira, até para xingar a seleção, ficar vendo para ficar lá reclamando. Só isso te faz dedicar 90 minutos do seu tempo numa sexta-feira à noite, por exemplo, com tanta coisa para fazer na vida. E você dedica a sua sexta-feira para ver um Brasil e Equador que foi muito ruim. Um jogo tecnicamente muito chato. Tem sido assim. Jogos da seleção, jogos da Copa América também foram muito chatos. Muito chatos. Então, assim, nosso momento é um momento down, para baixo, né? Está chato o time. O time não ganha, não dá espetáculo. Não é divertido ver o Brasil jogar. Há muitos questionamentos sobre a geração, a falta de grandes ídolos nacionais. Quando o Dorival pega a palavra e dá esse banho de otimismo, de confiança, ele meio que está dizendo, ó, tem um motivo para você ficar com a gente. Lá no fim vai dar certo, vem com a gente. Ninguém tem nenhuma garantia de que o Brasil estará na final da Copa. Mas eu acho que ele espertamente percebe essa maré muito negativa hoje em torno da seleção brasileira. Aliás, do futebol de seleções no Brasil, tirando a prata olímpica do time feminino, o futebol de seleções no Brasil, ultimamente, é só fiasco, só fracasso. A experiência não tem sido boa de torcedor da seleção brasileira. Então, quando ele diz que lá no horizonte vai valer a pena esse sacrifício que hoje é ver a seleção, eu acho que ele está mudando a pauta. Assim, ó, fica com a gente que lá no fim vai dar certo. Eu achei inteligente da parte dele. É, na entrevista. Nesse sentido. E eu me contagiei. Pô, então se eu vou para a final da Copa, eu vou assistir Brasil e Paraguai, porque vou para a final da Copa, eu quero assistir esse processo. Eu acho que a estratégia era exatamente essa, assim, de dar mais fé. Mas fazer o torcedor acreditar um pouco mais. A gente está vendo, as pessoas estão perdendo a fé na seleção brasileira. Estão deixando de acreditar que é possível. A gente vê adversários que já não temem tanto assim a seleção brasileira. Embora eu ache que a nossa camisa é extremamente pesada e sempre que ela entra em campo, ela traz uma representação gigante para qualquer adversário que seja. Mas a gente vê que a torcida tem perdido essa fé. E acho que a fala do Dorival é resgatando isso. Um pouco estranho, porque o Dorival é sempre muito pé no chão nas suas entrevistas. Ele é pé no chão, ele é realista. E dessa vez ele deu uma cartada, assim, ó, vamos comigo? Fui contaminado pela amarelinha do Zagalo. Vamos comigo? Vamos para lá? Vamos tentar? Como eu disse. Acho que a tentativa é válida, sabe? Como eu disse, assim, eu não sou sommelier de estratégias de comunicação. Mas você conhece como poucos a maneira como a seleção decide se comunicar. Eu acho que nem a expressão dele ao falar isso condiz com a palavra. Convenceu? Não convenceu? Ele está com a expressão preocupada falando isso. Você tem razão. E acho que isso pode vir contra ele. O Dorival é um cara, como você disse, pé no chão pra caramba, trabalhador pra caramba, tem uma carreira maravilhosa aqui no futebol brasileiro. Futebol brasileiro sempre trabalhando muito, muito pé no chão, muito, sabe? Com muita paciência e, de repente, ele, bum, larga uma dessas, assim, eu fiquei assustado, assim, porque não parece ser do perfil do Dorival fazer isso. Mas se ele acha que é o momento de dar uma frase dessa, de falar uma frase dessa, tudo bem, eu acho, assim, eu gosto muito do Dorival, não só como técnico, como pessoa também. Acho ele um cara sensacional. Mas é que eu acho que esse tipo de frase, assim, muitas vezes pode voltar contra ele. Imagina um cenário ruim essa noite. O Brasil perde o Paraguai de 2 a 0. Você imagina o que a internet e o que a rede social é capaz de fazer após uma derrota do Brasil pro Paraguai por 2 a 0, depois dele falar que a seleção vai estar na Copa do Mundo, sabe? E isso tudo é um processo muito desgastante pra pessoa mesmo, assim. Pra ele ir na rua, pra ele ir num restaurante, pra ele fazer uma caminhada no calçadão da praia. É, Dorival, vai pra Copa, assim, jogando essa bolinha. Pra final da Copa. É, sabe, a gente sabe como é o brasileiro, a gente sabe como é que é esse sacágio, sarcasmo do futebol. Então, eu não... Assim, eu preferia que ele não tivesse dito isso. Talvez se ele quisesse fazer uma promessa, ou bater numa tecla, assim, de confiança, pode apostar que a gente vai jogar bem. O Brasil vai voltar a jogar um futebol que vai empolgar o torcedor. Eu garanto pro torcedor que a gente vai jogar bem. Sabe? Eu acharia melhor, no meu sentido, assim, sabe? Do que ele prometer que vai estar... Cara, prometer que estar na final da Copa, cara. É um negócio inacreditável, cara. Desde 2002 não acontece. Exato, exato. Desde 2002 não acontece. Quantas Copas o Brasil foi e quantas vezes a gente foi à final? Né? Menos do que a gente foi em Copa. Muito menos, menos da metade. A gente disputou sete finais mesmo, sim. E a gente foi a todas. Não é fácil ir a uma final de Copa. É complicado, cara. Tô com saudade disso, cara. É sensacional. Saudade. Tô com saudade de ACM, está. Eu também. Eu também. Não sei se é a final, não. É, ACM desde 2014. Sabia que não conta. Perder de sete a um é como se não tivesse ido, né? Não, não tem ido. Perder de sete é como... E olha só, pra seleção brasileira eu tenho certeza disso. Ganhar é tão importante quanto ter um desempenho agradável, bonito. Porque se o Brasil hoje é notícia com a fala do Dorival, é porque a seleção brasileira criou no imaginário mundial essa expectativa de que quando você vê aqueles caras com camisa amarela, vai acontecer algo diferente, que só eles fazem. Eu sei que faz muito tempo que a gente não entrega isso. Mas foi o que levou a seleção brasileira a ser o que ela é no mundo hoje. Então, quando a seleção brasileira ganha, mas joga feio, ela gera questionamentos tanto quanto quando ela perde. Então, quando o Brasil não consegue jogar bem, não consegue ter jogos agradáveis, é um problema tão grave pra nossa imagem como não chegar à semifinal de Copa. As coisas caminham muito juntas no Brasil, no meu entendimento. Se a seleção não consegue ser agradável, não tem um jogo bonito, ela perde a razão de ser. A essência do que é a seleção brasileira, que inclusive já foi mantra comercial dela, o joga bonito. Eu sei que faz tempo que a gente não abraça isso. Mas eu acho que é tão importante quanto conquistar pra seleção brasileira. Esse debate é muito legal. O que a gente traz de diferente? A seleção brasileira traz algo de diferente que o resto do mundo tá fazendo. Há quanto tempo a seleção não traz algo de diferente? E, na verdade, a gente tem reproduzido o que tem sido feito de ideias de jogo lá fora. Desde a era Tite. O Tite chega pra dar muito mais um padrão tático de mais competição. Isso acontece, de fato. Não é o suficiente pra gente chegar numa final de Copa. Por vários motivos. Não é fácil chegar numa final de Copa, como o Eric já salientou. É preciso, inclusive, um alimento de sorte do jogo. Agora, e hoje a gente vê essa crise acontecendo com o nosso futebol. Ele não encanta mais. A gente não faz nada de diferente. O diferente fica a cargo do individual. Ah, Vini, vai lá e faz uma jogada individual. Só que, talvez desse certo lá atrás. Eu acho que hoje o futebol é tão nivelado e tão equilibrado, que o diferente tem que sair do treinador também. Só o cara em campo individualmente trazer o diferente é muito pouco, porque hoje ele é muito marcado. Hoje o sistema tático de uma equipe é preparado pra marcar os seus jogadores, a individualidade dos jogadores. Todo mundo se conhece hoje no futebol. A ideia diferente tem que vir do treinador também. A minha cobrança em cima do Dorival é essa. Eu sei que é muito cedo pra gente cobrar algo revolucionário, mas essa carência que tá todo mundo sentindo quando a gente vê a seleção jogar também é de ideias. Porque a gente tem feito a mesma coisa, não é nada de diferente. É fácil pra adversário marcar, o nosso jogador individualmente ele fica com dois marcadores em cima dele, então pra ele tirar um coelho da cartola é muito difícil. Então, quando é que o Dorival vai conseguir dar esse diferencial? Ou ele sabe, ele quer dar, ele pode dar? Talvez a pergunta fosse essa. O que que tá faltando na nossa escola, na nossa característica de jogo que o Dorival poderia colocar pra ser a marca brasileira? Eu não vejo essa marca brasileira mais na seleção. Temos muita discussão em cima disso. Historicamente, equipes que eram geniais, nem sempre, taticamente, nós evolucionamos alguma coisa. Nós tínhamos jogadores geniais, mas o futebol evoluiu tanto, taticamente. O treinador tem que trazer o diferencial. Acho que uma tentativa, amigos, foi o Rodrigo de Falso 9, que na verdade era um quarto homem no meio campo ali, pra ser um meio armador. Só que com os pontas do lado, ficaram sozinhos, não tinha entrosamento de todo mundo. Temos jogadores muito bons, reforço assim. Tem leitura de jogo, leitura de espaço. E eu não sei dizer exatamente o que é esse diferente que o Dorival pode fazer, mas eu vejo assim. Acho que o diferencial do treinador da seleção brasileira, nesse momento, na crise que temos, é saber trazer algo tático diferente. Eu acho que o que ele tá tentando nesse primeiro momento é, pelo menos, usar os melhores. E tentar arrumar um jeito de que eles conversem em campo. Então, ele tá tentando achar um lugar pro Rodrigo, porque ele sabe que o Rodrigo é um ótimo jogador e não pode ficar fora da seleção. Ele tá tentando, ou vai tentar, pelo menos nos próximos jogos até o fim do ano, extrair o melhor do Vini Júnior. Que ninguém, nenhum técnico ainda conseguiu. O Tite não conseguiu. O Fernando Diniz não conseguiu, no pouco tempo. Enfim, ninguém conseguiu ainda colocar na seleção brasileira o Vini do Real Madrid. A gente ainda não viu. Talvez um jogo no Maracanã contra o Chile e tal, que o Vini foi aquele Vini exuberante do Real Madrid. Lampejos de Vini do Real Madrid a gente viu na seleção brasileira. E acho que isso também é uma questão tática. Saber a melhor maneira do time girar ali em torno do Vini. O Paquetá, onde é melhor de usar? A gente não pode abrir mão de um jogador como o Paquetá no meio campo. Onde é melhor utilizar o Paquetá? Eu acho que isso tudo, o Dorival está tentando aí, nesse início de trabalho, usar os melhores jogadores. Para a gente abranger mais o debate, a gente esse ano teve a Copa América e a Euro, que são ótimas fotografias do que a gente tem no futebol de seleções. E o que a gente viu de diferente nisso tudo? Até agora eu só vi a Espanha de diferente. O resto a gente viu mais do mesmo de continuação de Copa do Mundo. A Argentina, o bom trabalho da Argentina na Copa América. Você não acha que a Colômbia foi uma novidade legal da Copa América? Um time que cresceu muito e hoje é melhor que o nosso, por exemplo? Mas eu acho que assim, muito mais na força física, muito mais no combate, na disposição, no jogo de duelo. No coletivo, acho. Assim, é uma boa seleção, obviamente, a Colômbia. Mas nada que seja, para mim, exuberante, sabe? Exuberante não, mas para mim hoje é a segunda melhor seleção do continente. É uma novidade. Eu acho até que o Uruguai teve momentos melhores do que a Colômbia, com o Bielsa. Talvez a Colômbia seja mais consistente que o Uruguai, mas eu acho que uns momentos de brilho do Uruguai foram maiores e mais legais do que o da Colômbia. Acho que o Brasil hoje é a quarta, hoje, o Brasil é a quarta força para mim. Você pode discutir se a Colômbia é a segunda ou a terceira? Se você olhar na tabela, é. A gente está em quarta ou a segunda. Não, a tabela na Copa América. Em termos de Copa América, de resultados e tal. Mas eu acho que a gente, conseguindo ter um padrão, a gente vai bater de igual com a Argentina acima de Uruguai e de Colômbia. Claro, estou no hoje, né? Fotografia do momento. E acho que no mundo, se a gente for olhar o mundo hoje, para mim é a Espanha que fez alguma coisa de diferente nesse ano. que apresentou um futebol leve, ofensivo, gostoso de se ver, com gente nova em campo, descentralizou o futebol espanhol. Tinha um titular do Real Madrid na seleção espanhola. Quando é que você imaginou isso? Nem o Barcelona tinha titulares na seleção. O Iamaus, o jovem. Então, era um jogador do Barcelona, um jogador do Real Madrid e o resto pulverizado em outros clubes. Então, descentralizou um pouco o futebol espanhol também. E é uma coisa legal. De um técnico que vinha trabalhando nas divisões de base da Federação Espanhola. Então, alguma coisa diferente que a gente viu no futebol esse ano, de seleções, para mim foi a Espanha. O resto, muito na esteira do que foi a Copa do Mundo, do Catar e do que vem sendo nos últimos anos. Então, eu acho que o Dorival tem essa chance agora de fazer alguma coisa diferente, como disse a Jéssica. É fácil? Não, não é fácil. Mas ele tem essa chance. Acho que a primeira coisa que o Dorival... É.